Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da noite eu quero estar orando pela sua vida nesta noite para você receber o poder de Deus em sua vida Deus vai te visitar Deus vai passar sobre a tua vida tanto tranquilidade paz nesta noite você está precisando de um milagre de algo de Deus eu vou estar orando pela sua vida e o poder de Deus vai se manifestar sobre você em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Mateus capítulo de número 28 versículo de número 18 que diz assim e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo é me dado todo o poder no céu e na terra amém e amém o Senhor e Salvador Jesus Cristo depois de ter sido crucificado ressuscitado no terceiro dia ele aparece aos seus discípulos discípulos na Galiléia e lá chegando aos 11 discípulos alguns acreditavam outros duvidavam e ele falou é me dado todo o poder no céu e na terra o Senhor e Salvador Jesus Cristo no seu corpo já glorificado e no céu e na terra andando aqui na terra ele recebeu através daquela cruz do sacrifício de derramar o seu sangue carmesim até a última gota foi lhe dado todo o poder sobre o teu sangue sobre o teu nome para nos libertar das garras do inimigo e se nós oramos se nós buscamos a presença de Deus a salvação e as respostas para nossa vida em Deus ele manifesta esse poder sobre as nossas vidas o Senhor Jesus ele tomou sobre ele todas as nossas dores todas as nossas enfermidades ele tomou sobre ele dando libertação tirando todo o mal das nossas vidas o Senhor Jesus ele liberta ele cura ele manifesta o seu poder sobre as nossas vidas aquele que crer aquele que recebe o poder de Deus sobre a vida dele ele vai ser manifesto o poder de Deus vai manifesto o poder de Deus vai manifestar sobre a tua vida o poder de Deus vai fazer o que melhore o seu casamento melhore a sua saúde você tenha uma vida de paz aqui na terra existe um fardo com Deus ou sem Deus mas o fardo de Deus o fardo do Senhor e Salvador Jesus Cristo é o fardo leve para as nossas vidas é o fardo que nós conseguimos carregar é o fardo que não é pesado para nós por isso que nós devemos buscar a presença de Deus as respostas de Deus para nossa vida aqui nesta terra você crê você vai receber o poder de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus ódios coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença esta pessoa pai que te busca neste momento esta pessoa pai que quer ter paz em sua vida esta pessoa esta pessoa Deus que quer ver o Deus que quer ver o manifestar da sua presença do seu poder sobre a vida dela esta pessoa Deus que precisa de algo do céu vai passando Deus com teu poder vai passando pai com tua unção sobre a vida desta pessoa esta pessoa que precisa do milagre esta pessoa que está doente esta pessoa que está sentindo doente czasu e querendo vencer com uma se Saia, saia da vida da suar refuses em seu corpo, em nome do Senhor Jesus todo mal, todo tipo de enfermidade todo tipo de doença maligna lançado sobre a vida desta pessoa vai sair agora eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Doença enfermidade sai bate em retirada salhada da vida desta pessoa saia do corpo desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai que o Senhor vai passando com o Teu poder, sobre a casa, sobre a família desta pessoa, vai passando Deus dando tranquilidade e paz, esta pessoa Deus que está sendo perturbada à noite, não consegue dormir, não tem tido paz à noite, esta pessoa Deus que o seu pensamento é ruim, que ela tem pesadelos à noite, esta pessoa Deus que só tem pesadelos ruins, sonhando com morte, sonhando Pai com demônios, em nome do Senhor Jesus, vai passando Deus repreendendo todo este mal, toda seta maligna lançada sobre a vida desta pessoa, eu repreendo agora, todo mal que tem assolado, todo mal que tem colocado coisas ruins na cabeça desta pessoa, vai saindo agora, vai pegando tudo que é seu, saia do quarto, saia desta casa, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, você que tem atuado, você que recebeu oferenda, você que recebeu na encruzilhada, na mata virgem, na cachoeira, eu te repreendo para destruir a vida deste irmão, a vida desta irmã, eu te repreendo agora, vai saindo, você que foi enviado para deixar esta pessoa como louco, você que foi enviado para destruir a vida financeira desta pessoa, eu te repreendo agora, vai saindo, bate retirada agora, você que tem fechado os caminhos desta pessoa, você que tem segurado a vida desta pessoa para ela não prosperar, eu te repreendo, vai saindo no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus, todo mal, pegue tudo que é seu, vai embora agora, saia desta vida, saia desta família, eu te repreendo, em nome do Senhor Jesus, Pai eu te apresento Deus neste instante, neste momento, a cada pedido de oração, a cada pessoa colocado aqui, aqui, Pai, nos comentários, que o Senhor Deus vai passando e manifestando o teu poder, que o Senhor Deus vai tirando todo o mal da vida desta pessoa, aqui nos comentários, esta pessoa, Deus que sofre com vício, esta pessoa, Deus que precisa de libertação, esta pessoa, Pai, que quer destruir a sua família, está com a cabeça perdida, Pai, que em nome do Senhor Jesus, vai tirando Deus todo o mal, vai repreendendo, Pai, tudo que tem assolado a vida desta pessoa, toda a influência maligna, todo o mal que está atuando sobre a vida desta pessoa, aqui nos comentários, toda a pomba gira lançada, para destruir o casamento, eu repreendo agora, vai saindo do casamento, vai saindo da vida, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe Deus esta pessoa, esta pessoa que precisa de uma cura, esta pessoa, Deus que precisa do milagre, aqui nos comentários, vai curando, vai trazendo Deus do teu milagre, vai manifestando, Pai, o seu poder sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, em nome do Senhor Jesus, visite o leito de enfermidade, visita, Deus, aquele hospital, vai passando, Pai, com teu poder, com tu um são, naquele lugar, vai dando resposta para este que com fé pede e te clama a Deus, aqui nos pedidos de orações, vai manifestando poderosamente, grandemente, em nome do Senhor Jesus, Pai, dê a sua restauração completa, sobre a vida desta pessoa, nesta noite, que ora, que busca juntamente comigo, Deus, que o teu poder manifeste poderosamente, sobre a vida desta pessoa, guarde ela, livre ela de todo o mal, encha ela, Pai, com teu Espírito Santo, dê sabedoria, dê paz e discernimento para a vida dela, Pai, que o Senhor tire todas as barreiras, e tudo que tenta assegurar a vida dela, em nome do Senhor Jesus, é isto que eu lhe peço, Deus, e já te agradeço, amém e amém. Deus te visitou nesta oração, Deus derramou do seu poder, sobre a tua vida, sobre as tuas petições, Deus, Deus, Ele, já tem feito milagres em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários, o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração. Deus te abençoe.